Solta o som que a Festa do Povo começou! Ai, como a gente gosta de uma festa, ainda mais quando é feita pra você, que tá sempre juntinho com a gente. A edição 111 do Balanço Geral nos bairros foi aqui na nossa casa, mais uma vez, porque ainda não podemos voltar a dar aquele abraço caloroso em vocês. E foi tão bacana que a gente sentiu daqui sua energia acompanhando de casa. E que energia, gente! 100 mil pessoas se inscreveram pra participar dos sorteios. Era muito fácil só acessar o site da Record TV Goiás e preencher o cupom de graça. As inscrições estão encerradas. Atingimos aí a nossa cota de 100 mil inscrições, 100 mil cupons. Foram aí inscritos através do nosso site e serão três superprêmios que serão sorteados durante o programa de hoje. O Loares Ferreira comandou o programa aqui dos nossos estúdios com aquela energia de sempre. Zé Golim vem hoje! Oi, Zé Golim! Fica em pé, rapaz! Eu não posso pegar na sua mão, infelizmente, né? Ó, por causa de pandemia, você fica aí. Ô, papai! Boa tarde! Como é que é? Bom dia! Ah, fecha! Olha aí! Com toda a segurança e cuidado, recebemos os nossos parceiros que nos ajudaram a entregar os superprêmios pra vocês. Ai, gente, na hora do sorteio, se a gente aqui já fica nervoso, imagino você aí em casa, esperando sair o seu número na nossa urna. Fiquei com a missão de ajudar os nossos parceiros a descobrir os sortudos desse mês. O presentão da construção da Irmão Soares tem dona... Iracy Ferreira Neres! A Iracy que vai escolher como quer mexer na casa, hein? E aguardamos na segunda-feira já o ganhador ou ganhadora, né? Já pra escolher o seu... Já amanhece lá! ...presentão da construção da Irmão Soares. Já amanhece lá com a loja... Pode amanhecer lá! E o Oloares já teve até uma prozinha com ela. Ô, Iracy, conta pra gente, tá precisando fazer uma reforma na sua casa, tá precisando construir, como é que tá? Tá precisando, sim. Precisando fazer o quê na sua casa? Eu vou reformar ela. É? Qual a sua idade, Iracy? 80. 80 anos? Aham. Sério? A Iracy Ferreira Neres, de Nerópolis, 80 anos de idade, ganhou o presentão da construção da Irmão Soares. A primeira coisa que você vai fazer na sua casa, o que que é? Telhado, piso, o que que é, dona Iracy? Muro. Muro? Aham. A prioridade é fazer um muro na casa da senhora? É. E depois o telhado e as outras frentes. Agora você, dona de casa, e suando pra pagar as contas e conseguir fazer aquela compra boa do mês, já pensou em ganhar um ano inteiro de compras grátis no supermercado Tático? Gente, as compras da Milena Vieira Dantas, tão garantida? Sortuda não, hein? Bobagem. Milena Vieira Moraes Dantas. Um ano de compras grátis, né, da rede Tático. Pô, fica feliz, mas... Com certeza. Toda vez que a gente vai lá fazer a entrega, né, a gente fica muito feliz porque vê a satisfação das pessoas em receberem esse prêmio. Saber que ela vai contar com essa compra aí por 12 meses. E pensa na felicidade da Milena. Milena, você mora aonde, Milena? E aquele sonho de ter um curso superior, uma graduação inteira de pedagogia na Unialpha. A Kellen de Freitas levou esse presentão? Kellen de Freitas Borges, número 45.506. Quem sabe é a próxima pedagoga, né, se ela for fazer o curso ou for passar pra alguém, enfim, que aproveite muito bem, porque é conhecimento de qualidade, né. E quem sabe ela também não vem trabalhar conosco na Unialpha, se forma e já segue carreira conosco. E já vira professora da Unialpha. Já vira professora, assim que é bom. O Olares conversou com ela, olha só. O Kellen, você ou alguém da sua família tinha aí o sonho de estudar, fazer um curso de pedagogia, fazer um curso superior? Tem, tinha a minha filha. Qual que é a idade dela? Ela tem 19 anos. E pedagogia é um curso que estava dentro dos sonhos dela? É, pedagogia. A Tectron parceiraça nossa também participou do nosso programa especial. Com 29 anos de mercado, o grupo Tectron mostra mais uma vez ser a escolha certa. Quando se fala em terceirização de serviços, limpeza, portaria, zeladoria com excelência em seus procedimentos, é com Tectron terceirização. Quando pensamos em proteção de nossa família e de nosso patrimônio, aliada à descrição e profissionalismo, é com Tectron segurança privada. Já a segurança eletrônica, câmeras, alarmes, biometria, com produtos de qualidade e mão de obra capacitada, é com Tectron eletrônica. Ah, e produtos de limpeza de qualidade, preço justo e que se preocupa com meio ambiente, é com Tectron indústria química. O grupo Tectron é um grupo completo para atender todas as necessidades de sua residência ou de sua empresa. Aqui está o site, grupotectron.com.br e tem o telefone também para você ligar, 3280-8188. E também teve arrastapé dos bons, como não, quem fez foi o grupo Forró dos Santos, olha só. Aquele sertanejo que a gente ama também rolou, claro, Fernando e Alessandro fizeram moda boa para a gente. O cantor Keuler Zabumbado também agitou você aí em casa, que eu sei. Com a ajuda dos nossos parceiros e o seu carinho, fizemos a nossa festa e levamos mais uma vez alegria e conforto para quem sempre acompanha a gente. E logo, logo essa pandemia vai passar e a gente vai poder ficar juntinho de novo, direto de algum lugar do nosso estado. Então fica ligado, tá? A mês que vem tem mais balanço geral nos bairros e é claro que você não pode perder.